Alguns dias eu soltei um vídeo aqui comparando o poder do Marretão, né, do Bárbaro com as Blades do Kratos e me veio uma ideia de fazer um comparativo pra saber qual o poder mais forte do Kratos desse God of War 2. Cara, eu tenho um palpite aí, mas eu quero saber se vai ser esse poder mesmo ou se eu tô enganado. Opa, fala aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora aí pra mais um vídeo. Manos, no vídeo de hoje, como eu falei nessa pequena intro, vamos fazer aí um comparativo comparando todos os poderes do Kratos no God of War 2, incluindo o raio do Poseidon, né, que é um poder meio que, entre aspas, aí secreto que você consegue ativar quando pega uma urna. Eu quero saber qual vai ser o poder mais forte do Kratos nesse God of War 2. Manos, eu tô curioso, quero saber se de fato esse poder que eu tô pensando aí vai ser o mais forte, né. Eu, no decorrer do vídeo, vou explicar o porquê. Eu acho que vai ser ele ou não, né. E se não for, vou explicar também o porquê que eu achava que era. Ficou meio confuso aí, mas enfim, acho que deu pra vocês entenderem. Enfim, bora lá pro vídeo, mas antes, não se esqueçam de fortalecer com o like, se inscrevam no canal se for sua primeira vez, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, não sigam, não enxam, tem um link na descrição, Manos, e também tem o canal de lives sempre na descrição aí, beleza? Bora lá. Bom, tamo aqui no local de treinamento de novo, e mais uma vez, eu escolhi o Minotauro aí pra ser o bicho de tomar as pancadas, pra gente ter uma noção da resistência, ou da resistência, não é, da força dos poderes, beleza? Bora, bora começar aqui com o primeiro poder, vou mostrar aqui que estão todos no máximo, e depois eu ativo o... a urna lá pra liberar o raio de Poseidon, beleza? Cara, bora começar com o arco. O arco aí, vamos fazer uma pequena explicação aí. Cara, o arco tem três poderes, né. Ele tanto aumenta o dano assim, ele aumenta o dano você atirando com essas flechas, mas não é justo o cara comparar com isso, porque senão vai dar 300 danos com a flecha, tá ligado? Normal assim, e 5, vamos supor, com outro poder. Então não é justo. Vamos usar o golpe mais forte dele, que no caso é o de L2, segura L2 e aperta a bolinha. Esse aqui é o golpe mais forte, né, do arco. Vamos descobrir aí quantos poderes desse aqui é necessário pra derrubar o tourão de pedra. Detalhe, tem outros poderes que não vai ter esse negócio de variação de golpe, né. Outro poder que não tem variação de golpe é o... o... o pisão, né, de Atlas. Ele não tem variação de golpe, a única coisa que tem é você apertar a bolinha ou não. Mesma coisa aqui, vou apertar logo a bolinha pra ver o máximo, pra não ter que fazer, tipo, uma comparação com ele normal, tipo, fazendo só um assim, tá ligado? E depois apertando a bolinha. Então vamos fazer sempre da forma máxima. O poder de Kronos, o poder de Kronos não tem variação, ele só dá, tipo, um explosãozinho, né, ó, no final não muda nada disso, não tem como o cara apertar a bolinha ou não, beleza? Bora, bora lá. Vamos começar aqui, pegar o arco. Ficar de perto, né, que é pra pegar todos os hits, pra ser mais justo. Vamos lá. Um, nem sei se tá contando esse dano aí, hein. Dois, mas pelo jeito tá. Três, quatro, o bom que tá contando os golpes ali, tá contando exatamente o... 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 do hit normal, né, ó. Cinco, então quer dizer que não pega esse dano que ele atira no chão, o dano que conta é só o furacão em si, tá ligado? Seis, Ô, louco, me surpreendeu aí, hein, velho. Me surpreendeu. Já vai aguentando oito furacões aí, mano. Eu pensava que era menos, hein. Cara, são nove furacões pro minotauro de pedra cair. Eu... eu acreditava que era menos. Não é esse o poder que eu achava que era o mais forte, mas eu acreditava que ia ser menos aí, velho. Bora agora pro... segundo poder. Assim, o que eu não vou comparar também é o da medusa, né, mano? Não faz o menor sentido da medusa, tá ligado? Ela vai petrificar um bicho de pedra, tá ligado? Né? Não. Ela não dá dano, tá ligado? A única coisa que ela faz é só, tipo, petrificar, o dano não conta. Então não tem como comparar o da medusa. Bora comparar o do raio. Vamos ver quantos raios vai ser necessário pra derrubar ele, beleza? Vamos lá. Foi um raio. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ô, louco, velho. Onze. Doze. Cara, são quase doze completo, né? No meio do décimo segundo, o bichão arreia. Cara, então quer dizer que o arco, mano... O arco é mais forte do que o raio, velho. Usando aquele golpe, obviamente, né? Só que, tipo, ele consome uma mana absurda, né? Porque eu deixei a mana ali infinita pra não ter esse problema de estar gastando. Mas ele consome uma mana absurda, tá ligado? Mas eu não esperava que o dano do arco fosse maior, velho. E agora, vamos utilizar aqui o poder que eu acredito que todo mundo pensa que é o mais forte. Inclusive, eu pensava que esse aqui, né? É o mais forte. Vamos ver se de fato é, tá ligado? Que é o pisão lá do Atlas. Bora lá, mano. Sempre no máximo. Apertando o bolinho o máximo possível. Vim pertinho dele pra pegar todos os hits. Foram uma. Foram uma pancada. Vamos ver agora. Essa daqui foi a segunda. Essa daqui foi a terceira. Vamos ver como é que vai ser aí, velho. Vamos lá pra quarta. Sempre apertando o bolinho aqui. Quinta. A sexta. Tô louco, meu irmão. De fato, sem comparação, mano. O pisão do Atlas, de fato, é o mais forte mesmo, tá ligado? Agora vamos fazer o teste com o especial, né? Vamos fazer o teste com o poder do Poseidon, mano. Quero ver se... Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Nossa, eu esqueci, velho. O pisão de Atlas foram seis, né? Ou foram sete. Acho que foram seis, né? Vamos ver aqui o poder de Poseidon. Cara, se fosse contar esse poder aí, né? Pegando convencional, assim, no modo normal da campanha. Sem ser com urna, né? No New Game Plus. Eu chutaria esse aqui, velho. Eu chutaria esse poder de Poseidon, tá ligado? Mas vamos descobrir aí, né? Vamos descobrir qual é o mais forte dos dois. Sempre apertando bolinha pra ver o máximo de poder dele, beleza? Bora lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Opa. Cinco. Seis. Ih! Também, irmão, velho. Os dois são equiparáveis, mano. Que massa, velho. Então, quer dizer aí que... Nossa, velho. Pô. Por essa aí, eu não esperava, velho. Eu não esperava que o poder de Poseidon aqui fosse tão forte, velho. Porque eu sempre tive a impressão que ele era meio que nerfado, velho. Eu sempre achei ele no God of War 1 bem mais forte do que aqui, tá ligado? Só que, cara. Ele é pau a pau com o poder mais forte do jogo, tá ligado? São os dois poderes, né? Mais fortes do jogo. Cara, por essa aí, eu não esperava. Eu ainda achava que o pisão do Atlas ia ser o mais forte, incluindo com esse aí, tá ligado? Porque, como, digamos, é o poder final, tá ligado? É igual ao tipo o poder de Ars, né? Que é o poder final do God of War 1. Aquele poder de Ars ali é surreal, velho. É surreal a dimensão de dano que ele dá. Principalmente quando você vai ver ele em Bosa. Em Ars, né? Em Bosa, sinal, o cara vê o tanto que ele drena em DHP. Cara, é um negócio assim, surreal, velho. É muito forte aquele poder, tá ligado? Eu pensava que aqui o de Atlas ia ser bem desproporcional em comparação aos outros. Mas, cara, o que mais me decepcionou aí, sem dúvida alguma, foi o de Kronos, mano. Eu pensava que a sequência ia ser, tipo, o pisão de Atlas, tá ligado? Aí depois o raio de Poseidon. E, por último, a flechinha, mano. Só que não, né, velho? A flechinha se tornou o segundo poder mais forte, lógico. Sem contar com o poder especial, né? Mas, se for contar com o poder especial, mesmo assim, a flechinha continuou sendo o segundo mais forte, né? Que esse aqui, digamos, ficou empatado em primeiro com o pisão de Atlas. Bom, manos, acho que o vídeo é isso aí. Não tem mais o que acrescentar, né? Que deixa interessante. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, fortaleçam com o like aí. Compartilhem com quem gosta de God of War. E tenha essa curiosidade aí pra saber qual o poder mais forte, né? Na prática mesmo, o God of War 2. Tamo junto, manos. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo.